E tá aqui galera, chegando em casa a gente testa E aí meus amigos, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou mostrar pra vocês essa aquisição que eu peguei aqui especializada em Nintendo 64 Teve uma história meio triste disso aqui e parece que não está funcionando Então vamos saber mais aí nesse vídeo, tá jóia? Deixa seu like aí e se inscreve no canal se não for inscrito E se você quiser abonitar a sua coleção, crescer aí a sua coleção Os meus contatos estão aí ó, nos comentários e na descrição, tá jóia? Vamos ver o que chegou aí galera, vou mostrar pra vocês em detalhes Olha só, Diddy Kong Racing, original, caixinha original, vamos ver como é que ela tá E a história desse videogame aqui eu vou contando durante o vídeo, tá bom? Olha, International Superstar Soccer, nossa, tá bem bonitinho os cartuchos mesmo Conforme a pessoa me contou Aqui dentro só tem cartuchos, por enquanto tá sem nada aqui Mas peraí, que tem muita coisa aqui viu Bom galera, e a história desse vídeo é o seguinte Esse Nintendo 64 aqui, o primeiro dono dele infelizmente faleceu E a mãe dele vendeu o videogame pra mãe desse outro rapaz que me vendeu esse aqui agora Há uns 18 anos atrás, ele falou pra mim que é o segundo dono desse videogame, né? Era o segundo dono, agora sou eu e eu vou passar pra um colecionador que se interessar aí, tá bom? Esse aqui vai estar tudo disponível pra venda Infelizmente o primeiro dono já partiu, já nos deixou Mas tenho certeza que ele foi muito feliz com esse videogame, viu? Olha aí ó, Banjo-Kazooie só tinha jogão, né? Só tinha jogão, foi uma criança feliz, olha só que legal Banjo-Toi, Banjo-Kazooie Na minha opinião, os Banjos são melhores do que os Marios no Nintendo 64, tá? Acho bem mais legal os Banjos do que os Marios Olha isso aqui, cara, Zelda Nossa, tá muito novinho os cartuchos, gente Tá muito novo mesmo Rapaz, bem conservado, hein? Fazia tempo que eu não pegava uma fitinha do Zelda, hein? Fazia um tempão Vem aqui também, ó, um controle Um controle, um controle gold, olha só Que legal, hein? Tá manchado aqui em cima Depois eu vou ver o que que aconteceu Se esse daqui sai, eu acho que não sai não, viu? Tá aí, ó, um controlezinho gold Ainda dou o plástico O plástico dele aqui E temos aqui, galera, ó Uma infinidade de manuais Que veio também, ó Ó, o manual do FIFA World Cup Manual do Mario Kart 64 Ó, Mario Kart muito bom, hein? Jogão Manual do Banjo Kazooie Então, ó, tá quase completa a fita do Banjo aqui, né? Manual do Banjo Toy Manual do Nintendo 64 Olha aí que maneiro Inclusive esse 64 aqui, ó Ele é da Gradiente Quer ver, ó Tem, ó Você pode até ver que ele tá em português aqui as coisas Olha só Que maneiro Isso aqui eu não tinha visto ainda Esse panfleto aqui, ó Do Nintendo 64 Vamos ver juntos, né? Vamos abrir aqui E ver Nossa Pra mim é novidade Esse panfletinho aqui Que é um pôster também Olha que maneiro, hein? Vamos ver aqui, ó Olha Que top, hein? Temos Star Wars Star Fox Mario Deixa eu ver aqui embaixo Aqui não dá pra ver bem, ó Banjo Tem Killer Instinct Se eu não me engano Aquele bichinho ali é do Conker's Bad for Day, né? Olha E aqui a parte traseira aí Desse panfletinho, tá? Primeira vez que eu vejo Esse panfleto, hein? Muito top Deixa eu colocar aqui embaixo Depois eu dobro certinho, tá? Mais coisa aqui, ó Mais um panfleto Mais um panfletinho Caramba Coisinhas diferentes, hein? Rapaz Esses panfletinhos aqui Eu nunca vi Na vida Ó Mais panfletos Mais manual Coisa de assistência técnica Cara Tem muita coisa aqui, ó Bom Tá aqui, ó Infinidade de panfletos E coisas, né? Coisinhas Costumo falar que são coisinhas, ó Isso aqui também é a primeira vez que eu vi Esse panfletinho aqui Esse Esqueminha Aqui também Olha que legal, hein? Isso aqui é do cartucho do Diddy Kong Racing Faz parte aí Aqui é do Mario, né? E Essas outras coisas aqui Que ainda não tinha visto também, ó Fica aí como curiosidade aí Pra vocês verem também, ó Que legal, né? Existia camisas Blusas Do Zelda Olha aí que maneiro Tá joia, galera? Agora vamos para o console, né? Não Antes de ir pro console Ainda vieram Isso aqui, ó Uma caixa do controle do Nintendo 64 Parece ser original essa caixa aqui Tá? Tá parecendo ser original É porque eu tô achando meio desfocado O A impressão na caixa, hein? Olha aí Vi um controlezinho azul Analógico 100% Nossa, tá muito conservado essas coisas, gente Tá muito conservado Parece que a pessoa deixou guardado lá por anos E só agora Veio trazer à tona, né? Isso aqui é um Humble Pack Humble Pack O que que é o Humble Pack? Isso aqui é o sistema de vibração do Nintendo 64, tá, galera? Isso aqui é uma pecinha auxiliar Pra você colocar no Nintendo 64, ó Ele usa pilhas, tá? Pilhas palitos E aí você coloca Aqui na porta de expansão do controle do Nintendo 64, ó Aqui atrás Você faz dessa maneira aqui, ó Pra quem não conhece, ó E aí ele vibra, tá? Tem alguns jogos que dão suporte para vibração Ele vibra o controle E outra coisa também que pouca gente aí sabe O Nintendo 64 também tinha memory card Olha aqui, ó E se chama controller pack O memory card dele Também você conecta no controle Pra poder fazer ele funcionar Você conecta aqui, ó No controle Não vou conectar tudo Porque depois é ruim de tirar, tá? Mas era dessa maneira Existiam jogos Que tinham o save na própria fita E aí eles usavam aquela bateria do cartucho, né? Pra poder alimentar ali e segurar o save E também aqueles cartuchos Que exigiam uma memória externa Que seria esse memory card aqui Pra poder gravar o jogo Tá bom? E olha só aqui, ó O Nintendo 64 na caixa Eu vi aqui, ó Que tem esse adesivinho aí Edição especial Nintendo Football 98 Olha que maneiro, hein? Não sei se esses daqui eram edição Que vinha algum FIFA 98 Alguma coisa do tipo, né? Que existiu aquele FIFA World Cup 98 Para o Nintendo 64 Vai tá aí Vocês que manjam mais do que eu Coloquem aí nos comentários Se era uma versão assim, tá joia? Galera, olha só Tá aqui, ó O Nintendo 64 ainda no isopor Dica pra você que pega esses itens, tá, gente? Nunca pega aqui, ó E puxa o item, por favor Pelo amor de Deus Porque acontece de você Quebrar esse isoporzinho aqui E aí você Diminui o valor dele de mercado Fica feio na sua coleção Entendeu? Então, ó A maneira correta É você deixar ele deslizar aqui, ó Você deixa ele deslizar um pouquinho E aí você pode retirar Com cuidadinho, né? Tá aqui, ó Vamos ver Como é que tá ele, ó Tá aqui, ó O console, ó Analógico Próximo do 100% Muito bem conservado Infelizmente Esse isoporzinho aqui, ó Ele tem alguns danificados Olha aqui, ó Quebraram ali, tá vendo? Infelizmente, tá? Fonte Tá aqui, ó Original E aqui é o console Que ele falou que não estava funcionando, tá? Falou que não estava funcionando Mas mesmo assim Vamos testar Pra ver se não é algo relacionado à fonte É... Vamos ver Ou não é sujeira, né? Ó, tá com o jumper pack Tá, o jumper pack Esse não é o expansor pack, tá gente? Muita gente confunde O expansor pack É uma memoriazinha de expansão Ele tem aqui Eu costumo dizer que ele tem a cabecinha aqui vermelha, né? Um chapéuzinho vermelho Tá, jóia? E ele melhora E ele dá mais poder de processamento no Nintendo 64 Essa pecinha que vocês estão vendo aqui Não faz isso, tá gente? Então não confunda Tá, jóia? Alguns jogos vão funcionar só com o expansion pack, né? Tá, beleza? Como o Donkey Kong 64 O Zelda Majora's Mass Esse aqui não tem necessidade, não Esse Zeldinho aqui Ele vai funcionar tranquilo, tá gente? Mas o outro Ele vai precisar, obrigatoriamente Desse expansor de memória Bora testar lá pra ver se tá funcionando? Quer dizer, não tá funcionando O que o rapaz falou, né? Mas vamos tentar ver Se não é algo relacionado à fonte Ou sujeira, né? Vamos lá O console já está todo conectado aqui, gente Eu vou esborrifar um pouquinho De álcool isopropílico aqui No encaixe E vou dar uma Uma leve higienizada pra ver Se pode ser algo relacionado Com higiene, tá? Ó, nem tinha prestado atenção Mas veio um cartucho Word Cup 98, né? Que é um fifinha Talvez esse cartucho Fazia parte Do bundle Dessa caixa aqui, né, gente? Não sei Mas tá aí, ó Vamos lá Vamos testar Eu encaixei com as mesmas Com as mesmas conexões Que vieram, tá? Com a mesma fonte dele Com o mesmo cabo AV E vamos ver se vai funcionar, hein? É Por enquanto não deu nem Não deu nem uma piscadinha Na tela ali, ó Pode ser que seja, né? Só esse esqueminha De você levantar o cartucho Mas infelizmente não é Vou testar o cabo Pra ver se não é o cabo E eu vou testar com o meu Nintendo 64 de guerra Olha só Tá todo Empoeirado E esse Nintendo 64 Aqui ele é especial Tá vendo, ó Ele tem aqui Uma chavinha de destrave Eu posso jogar jogos Pirata nele Com essa Modificação aqui Vamos testar Já vamos testar Já com tudo, né? Vou pegar aqui Fonte E vou pegar aqui Cabo Porque eu sei que o meu Está 100% funcional Vamos ver como é que ele vai Se comportar Com esses cabos Ah, ó Funcionou Tá vendo, ó Então provavelmente Esse daqui Está com um problema mesmo Você ligando as mesmas coisas No Nintendo 64 Que eu tenho certeza Que funciona Tá lá, ó Funcionou Imagem Áudio Tá tudo funcionando certinho Pode ser uma outra coisa também Pode ser que essa peça aqui, ó Esse jumper pack Esteja com algum problema Esteja mal encaixado Então eu vou Vou substituir os jumper packs aqui Para ver se ele dá Algum sinal de vida Olha só Consegui tirar ele E sem romper o lacre Que legal, hein? Bom, agora esse daqui É o jumper pack do meu Nintendo 64 Que a gente tem certeza Que está funcionando, né? Deixa eu passar aqui Um álcool isopropílico Agora vamos testar Com o cartucho aí E ver se vai funcionar Ixi Nada, galera Nada Então, infelizmente Esse console aqui Ele está com um problema mesmo Beleza? É isso aí, né? Ossos do ofício Voltei o jumper pack Original dele de novo Troquei de cartucho Tentei aqui ligar, gente Ele até Tenta ali funcionar Ele até muda a tela Está vendo? Fica pretinha Tentando funcionar Mas infelizmente Não vai Estou aqui tentando Já há muito tempo E não vai Infelizmente É problema Vai passar por uma manutenção E eu vou estar Disponibilizando ele Para venda, tá, gente? Provavelmente Quando vocês verem Esse vídeo Já foi feita Já essa manutenção E está tudo funcionando certinho Galera, vamos lá Toda terça e quinta-feira Oito e meia da noite Temos lives de venda De videogames Nesse canal, tá, joia? Eu sou o Cedu Trabalho com vendas de videogame Há mais de dez anos Aqui na internet E agora tem uma lojinha Em casa Virtual, tá? Então Preciso de qualquer videogame Tanto novos Quanto retro A gente tem sempre disponível Aí, tá bom? Meus contatos, né? Estão sempre aí Nos comentários E na descrição Do vídeo Tá, joia? Bora crescer a coleção? É nóis, galera Até o próximo vídeo Fui!